O programa Coroatá na TV está na travessa Eurico Ribeiro, já aqui de encontro com a Renato Asche. Estamos no centro de Coroatá. Vemos até aqui porque na noite deste domingo aconteceu uma tentativa de homicídio. A vítima é um jovem identificado como Rafael. Ele foi baleado aqui, veio correndo em direção à sua casa e caiu logo ali na frente. Informações dão conta de que dois homens chegaram em Rafael, os dois estavam de moto e já foi logo atirando. A polícia foi informada desse caso e já começou a investigação para saber quem são os atiradores. A intenção da dupla era matar o Rafael, que mesmo baleado, fugiu nessa direção para não morrer. O irmão do Rafael mora aqui nessa rua, ele já foi hoje à delegacia. A família não quer gravar entrevista. O rapaz baleado foi socorrido por moradores, logo depois acionaram o SAMUR, que o levou para a UPA de Coroatá. Da UPA, Rafael foi levado direto para o hospital macro-regional, onde está internado. Essa tentativa de homicídio foi registrada hoje pela manhã e a imprensa foi informada desse caso. O certo que é mais um caso absurdo que acontece em Coroatá. Semana passada mostramos um assalto que por pouco não terminou em morte no bairro da Massaranduba. Os elementos que atiraram naquele frentista até hoje não foram localizados e muito menos presos pela polícia.